É claro que há uma parcela de verdade na máxima, segundo a qual só na desgraça descobrimos quem são os nossos verdadeiros amigos. Mas os que consideramos como amigos verdadeiros, sem esse tipo de prova, são geralmente aqueles a quem revelamos sem hesitar a nossa felicidade e com quem contamos para partilhar o nosso contentamento. Para os gregos, a essência da amizade consistia no diálogo. Afirmavam que só o intercâmbio constante da conversação podia unir os cidadãos numa polis, numa cidade-estado. No diálogo manifestavam-se claramente a importância política da amizade e a humanidade, que lhe é própria. Por muito que as coisas do mundo nos afetem, por muito profundamente que nos abalem e nos estimulem, só se tornam humanas para nós quando podemos discuti-las com os nossos semelhantes. Só falando daquilo que se passa no mundo e em nós próprios, é que o humanizamos. E ao falarmos disso, aprendemos a ser humanos. Ainda não se tornam a ser humanos.